Canal Manolo Games! Diversão e informação pra você! Este canal apresenta conteúdo voltado aos consoles, games em geral. Aprenda Linux, o sistema operacional dos hackers, saiba o que eles sabem. O sistema operacional Linux é o sistema usado pelos maiores hackers da história da computação, além de ser usado para fins científicos pela NASA. Um apoio a autabooks.com.br O assunto de hoje é MSX Gameplay, 5 minutinhos de pura nostalgia dos anos 80. E aí você corre como um maluco pelo cenário, tomando cuidado com algumas surpresas desagradáveis. E você tem que recuperar o dinheiro que o ladrão deixou nessa correria toda dele. E ainda por cima tem que capturar o ladrão também. Aquela barrinha preta, aquele pontinho preto lá embaixo correndo sou eu. Aquele pontinho branco lá é o ladrão, ali era o dinheiro que ele deixou espalhado. Além do mais ainda tem que capturar isso daí também. E eu tenho alguns segundos lá em cima, 30 segundos e tal, para fazer essa missão aí. Esse joguinho assim ele foi, vendeu bastante, foi muito bem jogado pela galera. Porque o jogo era muito simples, todo mundo conseguia jogar, a criançada adorava né. Ó, peguei. Peguei o ladrão né. Aí ó, recompensa aí né. Que bom que se na vida real fosse assim, fácil de pegar ladrão né. Eu não sei porque eles não pegam né. Por que será hein. Vai saber né. Melhor ficar quieto né. Bom, vamos lá então. Então, já que lá fora não funciona, aqui funciona né. O joguinho funciona. Então vamos mais uma vez aqui, para a gente não exceder o limite do nosso tempo né. E assim pessoal, esse joguinho apesar de simples. Ó, ali não posso encostar porque eu perco mais segundos né. Então tem que pular. Então esse joguinho apesar de simples, ele com o tempo ia ficando difícil né. Por que? Porque ia ter muito mais coisas para você tomar cuidado. Mas era um desafio para a galera né. Porque a criançada adorava isso daí né. Que era um joguinho sem maldade né. Aliás, a maldade é só o ladrão ali né. Ó, ele é todo estiloso também né. Dá uma olhada lá. Roupinha nova, recém lavada. Bom, capturei né. Tá dentro do nosso tempo aí. Esse joguinho aí, ele fez bastante sucesso. Pessoal, era bem gostoso de jogar. Por enquanto é só. Ficam no deus abraço. Se nós mandamos lá da Uhul. Aproveite agora para deixar o seu comentário e clicar no joinha. Você também pode se inscrever no canal e colocá-los nos seus favoritos. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.